Com vocês, GPI, grupo de percussão de Itajaê. É, é, é. É, é. É, é. Malungo chorou quando perdeu o seu amor Chorou, chorou Sabe o que era, nago, a dor, a dor Malungo chorou quando perdeu o seu amor Chorou, chorou Malungo sabe o que era, nago, a dor, a dor Oh, meus homens Oh, meu Senhor Malungo Mas é muita dor Eu sou por ter dinheiro Abri uma luta de morte Se esqueceu que é branco e foi ao terreiro Mas há um zambi Malungo confia no sorte Malungo não quer ser mandado, não quer E assim seja o que zambi quiser Oh, meu zambi Malungo Oh, meu Senhor Malungo 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 Malungo